Fala galera, eu sou o Pinguim da Fake Number, tô aqui no Toca Uma, do Show Livre, pra ensinar vocês a tocarem Primeira Lembrança, que é uma música nossa, meu, todo mundo conhece, todo mundo, várias pessoas pediram pra eu ensinar já, e aqui surgiu a oportunidade, vamos lá, a introdução dela é Si, Dó sustenido e Lá, eu faço esse Lá com nona aqui, sempre com as cordas todas soltas, fica assim, ó. Agora continua o verso, que é a parte que a Electra entra, só tem uma pequena, continua a mesma coisa da introdução, só que tem uma variaçãozinha aqui com Mi e Mi Bemol, vocês vão dar uma sacada na hora que eu mostrar o ritmo aqui, fica mais ou menos assim. Aqui a gente já vai pro refrão, que é a hora que a coisa muda, a gente vai pro Dó sustenido menor, Si e Lá com nona, o refrão é só isso, e na segunda e na terceira vez no refrão tem essa variaçãozinha aqui no Mi e no Mi Bemol, que vocês vendo aqui eu tocar direto, dá pra vocês darem uma sacada boa. Fica assim então. Depois vem o verso, de novo, mesma coisa. Depois vem a parte C, que daí dá uma mudada, entrou o Fá sustenido, o Lá, o Dó sustenido e o Si. E fica mais ou menos assim, nessa batida aqui. E aí, volta pro refrão, acaba a música, todo mundo fica feliz, todo mundo aprender a tocar, sai tocando a primeira lembrança por aí. Certo? É nóis! É nóis! É nóis! É nóis!